Ela é, sem sombra de dúvidas, uma ótima herança dada a nós pelos povos indígenas. A tapioca é feita da fécula que é extraída da mandioca, conhecida popularmente como goma. Foi utilizada também para substituir o pão na época da colonização aqui do Brasil. O tempo passou e ela só melhorou. Em Fortaleza, existe até um centro especializado na iguaria. E por aqui a clientela é fixa. Sou cearense. Qual o cearense que eu não gosto de tapioca? Qual é o tipo de tapioca que você gosta de comer? A tradicional, essa daqui. Eu só como essa daqui. Hoje em dia, a tapioca é incluída no topo da lista de alimentos fitness para quem quer emagrecer. Eu comecei a fazer uma dieta e eu pedi à Nutri para poder colocar a tapioca. Ela colocou a tapioca com frango e chia para agregar. Então tem ajudado bastante para quem quer emagrecer também? Sim, tem. Eu substituo pelo pão, né? Porque o pão tem glúten, a tapioca tem um pouco de carboidrato, mas é diferente. Não tem glúten, então não incha. É muito bom. O fato é que este é um dos alimentos mais populares do Brasil. Primeiro de tudo, ela é nutritiva. Segundo, ela é saudável. Terceiro, ela é natural. A iguaria, tipicamente nordestina, não tem segredo. O modo de preparo é bem simples. Tem gente que diz que é difícil, mas eu não acho. Não sei se é porque a gente já está acostumado, né? Mas é a água e o sal, é o segredo da massa. Aí, depois disso, a gente vai trabalhar ela, que é peneirar, fazer ela e botar o recheio. E com o tempo, a tapioca se reinventou. Aqui no centro das tapioqueiras de Messejana, é possível encontrar mais de 100 tipos diferentes. O que mais é a carne do sol, o queijo, o ovo e bacon, carne do sol, o queijo, ovo e requeijão. E a doce, a que tem mais saída, é a moranga e Nutella. Olha só, agora são quase 4 horas da tarde. E se para os ingleses é sagrado o chá da tarde, aqui no Ceará, a hora é do café com a tapioca. E é claro que eu não vou quebrar a tradição, não é mesmo?